Olá amigo que curte o nosso canal Vente Selvagem, um abração especial e um salve para cada um de vocês. Eu quero ensinar para você uma armadilha que será muito útil e necessário. Bom, em uma situação em que a pessoa se encontra isolada, aqui na nossa região amazônica acontece muito, por várias razões. Muitas vezes as localidades, os assentamentos são muito distantes, individual, as pessoas moram muito distantes. Há casos de pessoas que ficam isoladas muito tempo, até de mais de mês, sem poder chegar até a civilização. Então eu vou fazer, mostrar uma armadilha para pegar pássaro, muito eficiente, não maltrata os pássaros e é muito eficiente. Bem, vou mostrar para você, para que você possa utilizar em caso de uma necessidade. Lembrando você, que é a única maneira que o nosso país permite o abate do animal, incluindo o pássaro, em uma situação como essa, de extrema necessidade do agente ou da sua família. Eu vou fazer de tela, porque é muito prático, muito rápido para fazer. Mas você poderia fazer de graveto, de troncos enfiados ou paralelo como se faz um chiqueiro. Depende se você tiver material. Mas se você tiver uma tela, é muito prático e de preferência uma tela transparente, porque ela vê lá dentro. Então a ideia é essa, está vendo aqui um espaço muito grande aqui, obviamente. Ela vai entrar, passar por aqui, porque ela está vendo a isca. Aqui é um local que ela já anda, pelo fato de ter esse arroz aí. Poderia ser qualquer outra coisa, você tem que colocar a isca no lugar que ela veja. Então, eu vou tampar essas laterais aqui, obviamente cobrir por cima. E aqui ela vai entrar aqui, e ela vai passar por aqui. E ela vai ficar aqui. O segredo está aqui, é a distância de um lado para o outro, porque ela vai ficar rodando aí. Elas saem. Se demorar muito tempo, alguns pássaros saem. Mas a maioria dos pássaros não saem. Principalmente, você deixando uma armadilha dessa, armada. Sempre que você precisar, você pode vir aqui. Os pássaros que estiverem dentro, ao perceber o movimento de gente, eles jamais acertam a sair. E você chega, pega, utiliza do que é preciso. E se caso você não vier logo, mais cedo ou mais tarde, eles acertam. Mas ela é ideal para uma situação que a pessoa precisa de estar sempre precisando do alimento. Porque ela fica armada permanentemente. E pode entrar quantos quiserem, você pega quanto, na medida que você necessita. Então, vou só fechar, e você já entendeu o segredo, vou só fechar e cobrir. E está feito a armadilha. A ideia, é que ela entre por aqui, e fique nesses vagões. Então, ela vai passar de um lado para o outro. Obviamente, aqui não tem saída. E espero que isso pegue. E aí, vamos lá. 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 Vamos lá.